Fala mesmo, e quem tá falando aqui é o Maurício Carvalho, coluna do velho mal, Rio Pardo News. Estamos em Ribas do Rio Pardo, Mato Grosso do Sul, Brasil. Estamos diretamente de uma arena que vocês não estão entendendo, AgroRio, onde a partir de amanhã se tornará palco de um dos eventos mais cabulosos que eu já vi, você não tá entendendo. É o 20º Encontro da Federação Estadual de Laço Cumprido. E vai acontecer aqui, ó. Tô aqui na arena aqui, rapaziada, que massa demais tá aqui. O negócio é o seguinte, e a partir de amanhã eu vou estar mostrando todos os bastidores do que acontece, como funciona, vou estar em cada barraquinha. Quero saber o que acontece naquelas barracas, você não tá entendendo. Eles fazem umas comidas próprias deles, cara, que massa pra caramba. E acompanha a gente, tá? Não deixa não. Amanhã estaremos aqui, ó. Vou ver o narrador, vou ver o brete e vou acompanhar todo o evento. Me acompanha, tá? Maurício Garvalho, coluna do Velho Mal, Rio Pardo News, a number one de Rebas. Um abraço, até amanhã. Deus abençoe a todos. Tchau.